Fala galerinha, beleza? Meu nome é R.Mascaro, tenho 12 anos e atualmente moro em Portugal. Hoje eu fiz um unboxing de alguns equipamentos que eu comprei para a GoPro, para os vídeos ficarem melhores, os logs e tudo mais. E esses equipamentos, para chegar todos, demoraram 3 semanas, isso mesmo. É, mano, demorou um pouquinho, mas é a vida, vida que segue, amigo. E o vídeo está muito top, então bora lá, galerinha. Falou! Primeiramente, isso aqui é o suporte do peitoral. Eu comprei, mano, porque vai dar para fazer uns vídeos legais, legais da bateria e tudo, e eu posso fazer outros tipos de coisa com isso. E é muito legal, gostei muito. Quer dizer, nem testei ainda, né? Mas eu já vi uns vídeos e é muito legal. E temos aqui ao lado um, não sei se vocês conhecem, mas é o GorillaPod. Exatamente, o GorillaPod. Mano, eu já vi vários vídeos também de vários youtubers que usam, mas o que eles usam são maiores. E eu peguei o da GoPro, que é pequenininho, mas deve ser muito da hora também. Então, eu vou pegar aqui a tesoura. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Crianças, só avisar que não mexam com coisas afiadas, com ponta. Eu sou muito treinado para isso. Mentira! Mas não mexam, ok? E quando eu já tiver aberto tudo isso, eu volto com vocês, beleza? Então é isso, falou! Galera, já está aberto aqui, ó. Para vocês verem. Olha que legal, mano. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, está aqui o GorillaPod e o suporte do peitoral. Mano, vamos ver, né? Está aqui, ó. Go Pro! Yeah! Já estava assim. Pronto, vou colocar aqui do lado para você ir pegando aqui as coisas. Está aqui o suportezinho também, né? Para você colocar na GoPro. Acho que eu, por acaso, já tenho, mas... Pronto, vou deixar aqui. Esse aqui não vai precisar. Também tem isso aqui. Isso aqui também para prender, para coxar e tudo. E... Vou deixar aqui também. Está aqui. Deixa eu colocar isso aqui ali. Tchau, fui embora. Está aqui o do GorillaPod. É a coisinha também do GorillaPod. É, eu vou tentar desembalar aqui para vocês verem. Deixa eu tentar aqui. Ah, mano, não consigo. Ah, vocês estão vendo aí, né? É meio que um parvozinho. Tipo esse aqui também. Mano, está aqui. Olha que louco. Olha que louco. Ai. Que louco. Moleque doido. Mano, se vocês gostaram... É... Dessas coisas que eu comprei para a GoPro aqui, mano. Comenta aí embaixo, hein? Fazendo o favor, mano. E é isso, mano. Se não gostou, também comenta. E... Acho que ele abre. Faz várias coisas. Mano, vai ser muito legal fazer vlog com isso. E você já... Quem assistiu esse vídeo aí. Quem está assistindo, né? Assistiu? Nos próximos vlogs vão saber com o que eu estou filmando, né? Com essas coisas aqui. Tá tudo aqui, galera. Todas as peças do peitoral. Tá aqui o Gorila Pode. Galerinha, estou aqui com o microfone da Hold. Acho que é assim que fala, né? Vídeo micro. Mano, microfonezinho aqui, ó. Muito top. Acho que vem com aquela coisa lá... É... Peludo, parece... Eu esqueci o nome. Eu vou abrir aqui e... Quando estiver aberto... Eu mostro pra vocês, ok? Tamo junto. Então, bora lá. Galera, já está aberta aqui. Já abri. A caixinha aqui é bonitinha. E... Mas vai pro lixo. Então, tchau. É... Tá aqui um manualzinho, né? Tudo mais, eu acho, né? Como nos coloca. E faz todas essas coisas. Depois eu vou ler e tudo, né? Quem lê manual? É... Mano, mas eu vou ver algumas coisas aqui do manual e... Então, vou deixar ali também. Pronto. Tá aqui. Mano, veio com aquela coisa lá peluda. Vou tentar abrir aqui com a mão. Deixa eu ver se dá. Adeu. Vou deixar aqui, né? Isso aqui não importa tanto. Vou deixar aqui depois de fechar pro lixo. Tá aqui outro manualzinho. Depois a gente vê. E aqui está ele, gente. As peças. Isso aqui foi um pouquinho caro, mas acho que vai valer a pena sim. Tá aqui as peçazinhas. Tá aqui as peçazinhas. E tá aqui o microfone, o principal. Veio com aquela bovota lá. Não sei como que chama. É... Traduzindo o que eu vi lá. É gato... Pelo de gato, gato morto. Não sei. Galera, está aqui o microfone. Olha que louco. Mano, é muito bonito. Gostei. Olha aí. Pequenininho. Muito legal. É melhor que a minha mão. Acabe na parte da mão. Pequenininho. Bem legal. Isso aqui, mano, é muito legal. Esse gato... Ai. Não quebrou não. Só bateu aqui no plástico. Mano, isso aqui é muito legal. Agora que eu descobri. Lá dentro... Eu estava muito curioso para saber. Lá dentro é tipo várias espumas dentro para abafar. Para não deixar o vento, né? Essas coisas. Mano, é muito louco. Eu não sabia. Não fazia ideia. E aqui na borda é uma borracha. Muito legal. Gostei. É muito bem feito. E o principal está aqui, né? O microfonezinho. Está aí tudo aí. O cabinho. A pecinha para encaixar. O microfone. O gato morto, né? Não sei o nome. Esqueci. E então é isso. Bora partir para o próximo. Então bora lá. Falou. Galera, o próximo item é... Esse... Como que fala? Esse cabinho que dá para ligar o microfone na GoPro. Isso mesmo. É o Pro 3.5mm. M-Mic Adapter. Dá para GoPro Hero 8 Black, Hero 7 Black, Hero 6 Black e Hero 5 Black. A minha é Hero 6 Black. Está aqui, galera. Mano, esse cabinho. Só o cabinho foi muito caro. Mas, né? Pelo menos é bom. Eu acho. Da GoPro. E... Bora abrir aqui. 3, 2, 1. Vamos abrir. Aí, galera. Foi rapidinho, mano. Olha aí o cabinho. Que louco. Aí, aqui, né? É o... Onde... Onde... O primeiro aqui é onde vai o microfone, né? E aqui é o... Do... USB-C. Eu acho que se fala assim. Mano, é muito louco, ó. GoPro. É o cabinho bem pequenininho. É esse cabinho aqui, galera. Só lembrando que liga o microfone na GoPro. Isso mesmo. Mano, muito louco. Então, bora partir para o próximo item. Então, bora. Fui. O nosso próximo item é essa caixinha aqui para a GoPro. Galera, eu vou explicar para vocês aqui. Essa caixinha da GoPro que a gente comprou. É... Um nosso amigo, né? Que chama João. Ele encomendou da Amazon. Da Espanha. E a gente comprou. Pediu para ele. E é isso, João. Muito obrigado, João. Por encomendar. E vamos abrir aqui, galera. Essa caixinha da GoPro. Nossa. Nossa. Que top, galera. Olha aí. As peças. Aqui. Mais uma. E tá aqui. É, rapaziada. Olha. A marca é Ulanzi. Nossa. Muito louco, velho. É de alumínio. Que louco. Tem os adesivos aqui. Da Ulanzi. Muito legal. Isso aqui é o quê? Que louco. Gostei muito. É muito bem feito isso aqui. A caixa, né? Desculpa a caixinha, mas... Galera, consegui montar... É desmontar aqui, né? No caso. Algumas peças. É aquela parte de cima que é pra colocar o cabo do microfone. Tava aqui em cima. Mano, é muito bom. Essas coisas aqui. Trava muito bem. Nossa. Gostei muito. E essa aqui é... É onde... Pra encaixar a roupa. Tipo, coloca a roupa e depois fecha a portinha. É isso. Bora partir. Bora montar. Meu setup vlog, galera. Nossa, mano. Tava muito ansioso pra chegar tudo. Agora é montar, né? Então, bora lá. 3, 2, 1... Falou! Música Música Galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nesse momento eu estou usando o meu setup vlog e com certeza o áudio deve estar muito melhor, né? E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, por favor. Não esqueça de deixar o seu like. Comenta aí embaixo o que vocês quiserem, se vocês gostaram do vídeo ou não. E também compartilha pra toda a galera. E é isso. Então, valeu, falou, tamo junto. Fui. Música 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 Música